E Anca é engenheira florestal. Há dois meses começou a trabalhar para uma empresa de São Paulo. E o melhor foi que ela nem precisou sair de casa para encontrar a vaga. E aí eu já utilizava a plataforma LinkedIn há alguns anos, mas nunca buscando, porque eu sempre tive outras ocupações. E agora que eu estava realmente buscando uma vaga mais diferenciada, eu encontrei a plataforma e apliquei para algumas vagas, fiz algumas entrevistas e conseguia o que eu mais queria, que era um emprego home office. Com a flexibilidade que o mundo digital oferece, até procurar emprego, fica mais fácil. E a gente usa uma plataforma de equipe, de um time, e a gente tem reuniões, tem algumas viagens de campo, e quando tiver viagens a gente vai para a cidade específica. A pandemia veio para realmente fazer com que o RH 4.0 começasse a funcionar. Então a gente começou a trabalhar muito com entrevistas online, processos online. Hoje você tem ferramentas que você utiliza e não precisa do candidato estar fisicamente no teu escritório, na tua empresa. O LinkedIn chegou ao Brasil em 2011. E desde lá já foram criados mais de 55 milhões de perfis no país. Com tanta gente em busca de oportunidades no mercado de trabalho, a tendência é que a rede social cresça cada vez mais. De acordo com esta especialista em recursos humanos, a plataforma está na mira dos recrutadores. Através do LinkedIn, muitas empresas nem chegam a abrir vagas, a divulgar vagas. Elas já fazem o hunt e a busca desses candidatos dentro do LinkedIn. Maicon trabalha como comprador há 15 anos. Estava procurando por novos desafios quando redescobriu o LinkedIn. Eu procurei uma assessoria para me dar um suporte nisso, para verificar como é que estava a questão de foto, inclusive na apresentação, o meu currículo, o que poderia ser atrativo para um possível entrevistador. Ou seja, para ser visto, é preciso seguir algumas dicas. Você tem que estar ali pelo menos uma vez na semana, ou pelo menos uma vez por dia, acessar o teu LinkedIn, curtir, verificar, compartilhar algo que você acha que é relevante. O aplicativo tem uma versão gratuita. Para criar o perfil, é simples. Basta preencher os principais dados do currículo e torcer para ser escolhido.